Sonhar contigo, por toda a vida Sonhar contigo, meu amor Minha querida, viver pensando em ti somente Viver te amando, ser só teu eternamente Viver te é o meu maior desejo Tomar tuas mãos, calar tuas mãos Um longo beijo e ter-te sempre Vem junto a mim Viver te amando, ser só teu até o fim Eu ontem sonhei com você a noite inteira Eu sonho, eu sonho Sonhei que estava em seus braços É brilho de amor E que a vida tornou-se pra mim Um jardim todo em flor Ai, 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 meu Deus Eu não sei porque é razão A gente precisa acordar Quando o sonho é tão bom Ai, 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 meu Deus Porque tive que acordar Se a vontade que eu tinha era ainda Dormir e sonhar Sonhei demais E no meu sonho Eu vi você voltando E como sempre eu estava esperando Com duas flores na mão Para lhe dar Ai, ai, duas flores Como era branca Lembrando amor sincero A outra flor Lirá será saudade Saudade sim Das horas de amor Mesmo sonhando Você de mim De mim partiu de novo Levou também O fim da esperança Que tem na vida O amor que desejei Quando eu toquei Minhas mãos Sentir toda a verdade Você deixou Deixou Só por maldade A tristeza Não foi de uma saudade Por que não paras relógio Não me faças Padecer Ela ia Nascendo E breve Só vai nascer Não vejo Tenho esta noite Para ver Com a sua vida Teu madrana Me recorda E sentei Tanta dor Que foi Pequinha E a sua vez De nós Hoje minha vida Se apaga Ela é a luz Que combina Meu ser Sem seu amor Não sou nada Tentei O tempo Eu te dou Pois esta noite Perfeita Praia Eu tenho Não sou Vaz De mim Para que não A mesa Tão somente Uma vez Amarei Amarei Na vida Uma vez Nunca mais Se entrega A alma Com a dor Se lutar Renunciação Renunciação E quando Esse milagre Abre as portas O amor Me deseja Alegria Peça que canta Meu e meu Coração Coração